Fala pessoas, beleza? Kiko Souza aqui no canal do Distrito Racing Hoje eu tô aqui em Uberlândia E vim prestigiar uma galera animal Que é a galera da Ability Art Que tá sempre em todos os eventos do DR aqui no Autódio de Goiânia Cara, saca só os carrinhos que tem aqui nessa oficina Na sala da oficina a gente já viu o 350Z do Pedro O carrinho animal A estética do carro é Onde passa a quebra-pescoço de qualquer vovó na rua O Pedro faz os eventos aqui em Uberlândia E tem montado esse carrinho calçado na C37 Que, meu irmão, é JDM Tem o que discutir Chega aí, vamos mostrar o resto da galera aqui Esse carrinho Foi, inclusive, o primeiro carro que usou o banco do DR É o do nosso amigo Rodrigo Toda vez que a gente vai ter evento na Goiânia Ele também tá com a gente Quando ele comprou esse carro Tem até uma história engraçada Compraram um motor Pra mandar no carro Pra andar no track day Quando chegar lá descobriram que o carro era 1.0 O motor era 1.0 Andou com 1.0 Depois veio 1.6 E virou o cara assim Sangue no olho Mais sangue no olho que o Rodrigo não tem V8 ali, ó O som disso deve ser espetáculo Tô aqui com o Caião Que tá recebendo a gente na oficina Daqui a pouco a gente vai lá pro fundo da oficina Pra ver o resto das lasanheiras Me conta isso aqui, velho Cara, isso aqui chegou pra gente montado Só que não andava reto Não freava Aliás, freava Andando ali, freando sozinho Não andava direito Gastando um quilômetro por livro Justificável Justificável E aí a gente começou a desmontar Porque tava muito mal feito Os ângulos de suspensão Tavam todos errados O negócio do screwdriver Forçou tanto o setor de direção Que ele imperou pra cima Mas a gente foi e refez tudo Fez desvio no chassi Isso aqui não tinha A gente tá fazendo Se você olhar lá atrás A Vatibar Em vez de ser Porque ele era Panhard Esse aqui é o sistema da Vatibar Porque ele tinha uma Panhard muito pequena E aí pegava a roda aqui Na hora que trabalhava a suspensão Então tinha arranhada aqui E aí Tipo Agora acabaram de fazer A gente fez um novo suporte aqui Mas ainda tem trabalho Vai andar de Mega 3 Por que o Caio deu essa aula Sobre esse carro Agora me conta Caio Quem é você Dentro da Ability Art Qual a sua formação acadêmica E uma coisa que eu vejo De diferente na Ability Art Porque o projeto que você levou Pra gente lá em Goiânia Ele distorce de qualquer outro Que a gente já viu Na face da terra Em terras tupiniquins Ali é uma coisa muito diferente E o que eu vejo Que a Ability Art Vocês produzem Todas as ferramentas E as peças de vocês Eu vi muita coisa de Munibol Balança Coisas de suspensão Vocês mesmo que produzem isso tudo Isso Eu sou um dos donos Os três estão aqui Pra gente também facilita Porque a gente tem corte plasma CNC A gente tem usinagem CNC Tem torno Tem todo tipo de solda Formação Gero mecânico Pela UFO Eu tenho curso de calibração Da Continento Da SAE Brasil Do IPT Tem da VR3 Curso de dinâmica veicular Tem do Instituto Millican Nos Estados Unidos Da SAE Brasil Deve ter uns quatro Ou cinco Eu não tenho um diploma ali Nem sei mais não Mas é tudo de carro Ou seja Você não tiver propriedade Pra falar o que você está falando É Tipo Eu gostava muito de dinâmica E fui parar de motor depois Tipo A gente aplica em tudo Porque a gente pegou um projeto Desse aqui Cara O cara não andava pra frente Mas é porque fizeram Muita coisa errada Muita coisa errada Aí perde conforto Aventureiros E a ideia do Lada E nem critica os caras Porque não é uma coisa simples De fazer também Com certeza Não é Com certeza Fazer todo mundo faz Andar bem Andar todo mundo anda O problema é andar bem É igual o Lada Se eu pegar Não tem nada de marca Nada Deixa eu te falar Tem um camarada meu Lá em Brasília Que é o Rian Que ele fala Que o projeto do seu carro É um protótipo Com skin de Lada Manja skin? É Virou mais ou menos isso mesmo É um skin de Lada Chega aí Vamos mostrar o Lada dele Aqui agora Não Só a parte de trás Que é de Lada Irmão Olha isso É um Lada Puro russo Five Tech Turbo Aqui Não Isso aqui não é o motor reserva Dele Isso aqui é de outro carro Vem cá Chega aí Olha só isso aqui Vem É Se você ver A suspensão é push rod Com ajuste A suspensão é calculada mesmo Ela está com 4.5 hertz de frequência Vou falar natural Mas é natural amortecido Se tiver outro engenheiro A diferença é muito pequena Mas Vai ficar mais Correto Os ângulos Ele tem ganho de câmbio No bump Cara Tipo Ficou muito boa Está com anti-acre Não Está com a câmera paralela ainda Ele ainda está com a câmera paralela Mas a gente vai testar anti-acre Também na pista Que são variações de direção Que vem tempo pra caralho Só que anti-acre É um trem meio tenso Porque só funciona No 12 Se o cara andar mais ou menos Ele arrasta a frente Me explica o que é isso aí Porque eu mesmo Você está falando Eu estou Boiando Me explica aí Vamos lá Quando você vira um carro Se você for fazer Você vai calcular o raio de giro Você usa a roda traseira Você concorda que a de dentro Vira mais Do que a de fora Sim Pra você fazer a mesma curva O anti-acre é o contrário É isso aqui Porque Como é que ele funciona Na hora que você transfere carga Essa aqui virando mais Ela vira um arrasto Se você virar ela só um pouco Ela vai desenvolver Um ângulo pequeno E em vez de arrasto Ela vai acabar ajudando na curva Entendeu Porque se você manter o Ackerman Que é o Ackerman perfeito Se você quiser a geometria Pela transferência de carga Isso aqui não vai dar conta Chama o Sleep Angle Que ele vai desenvolver Ele vai mais arrastar Mais atrasar o carro Do que ajudar a curvar Só que é isso Porque só funciona em alta carga Essa aqui está virada Em baixa carga Você não transfere o suficiente Então esse Sleep Angle Aqui vai fazer muita força Vai fazer o carro Sair de frente Só funciona no 12 Isso é muito bom Até mesmo porque eu me corri Se eu estiver errado Até mesmo porque Eu vejo isso acontecer muito Em carro de tração traseira Geralmente a roda de dentro Ele levanta Não, mas aí depende Da distribuição Por exemplo O carro do Sandro é um Ele levanta a rola A dianteira De dentro da curva É, mas aí é porque Estou tentando transferir Pra caralho Ele levanta a patinha Quando você transfere Quando levanta a patinha Porque ali acabou De transferir o máximo Naquele eixo Entendi Aí levantou a pata Aquele eixo já está saturado Mas isso é máximo Levantar a patinha É, bonito pra caralho Mas levantar a patinha Nem sempre é muito bom Quer dizer que chegou no final E me explica aqui Você me falou Na época que vocês foram Subir esse motor Que você teve que cortar O túnel do carro Foi o seguinte Não era pra virar isso aqui não O que aconteceu? Era pra virar isso aqui Coisa mais simples Pior que eu tinha um cáter Que eu estava fazendo Andou e tal E eu tinha uma plataforma de sol Só pra entender Isso aqui é um Lada também Só que com motor do Tempra 2.0 16 válvulas Pra quem não sabe Pra quem não sabe O Lada com motor original Ele usa uma flange Me corri se eu estiver errado Não, é a mesma capacita Não muda Não tem uma flange? Não tem uma Não, é a mesma É plug and play Dá pra você ver aqui Você filmar no cantinho Ou seja É plug and play Inclusive O suporte do motor do Lada Serve no bloco do Tempra Ou seja Não tem nenhuma adaptação É o swap mais É bem como você está trocando O motor original Do carro Só os 16 válvulas Como as bobinas são aqui atrás Eu tenho que fazer isso Não só as bobinas No 8 válvulas A termostática sai aqui Então você não faz nem seguir 8 válvulas é bem mais prático Quero instigar vocês A fazerem esse projeto aqui Tempo 8 válvulas Pode ser um turbão Pode ser o 16 também Esse aqui vai ser Tudo aspirado Tudo Esse é o pega-bogo Esse é o pega-bogo Ainda já tem até uma lista De pega pra esse carro Aí voltando nesse Eu tinha esse cáter Que era muito doido Tava massa Os motores é técnico Andei Beleza Vamos fazer a solda tudo de novo E eu tinha uma estrutura de soldar Só que eu nunca pus ela com o motor E eu pus Equilibrou A hora que eu arranquei o eixo traseiro Ele picou E como era tudo tubular Então Tosseu E eu falei Que sabe o negócio Que quer saber de carro nunca mais É um fé da puta Me liga Vamos fazer um Lada 5 Tech Falei Como assim É só pô É só pô É só pô Aí eu falei Não Vamos fazer o seguinte Se ele dividir Eu compro esse trem Nós vai dividir Dividiu A ideia era que não Não vou vender um carro Véio dividido Aí era um Lada E uma maré De leilão Aí fala Beleza Vamos montar Esse motor você teve que comprar Uma maré inteira Era uma maré de leilão E Beleza Vamos pô Vamos Aí ficou muito perto Ali Vamos chegar a corta-fogo Para trás Vamos Aí a gente fez um furo Na corta-fogo Vamos acabar de arrancar Essa suspensão Está tudo velho Aí olhou Vamos chegar mais para trás Ela tinha vindo para cá Porque ela original é aqui Ela é para frente Aqui Se você pegar Isso aqui tudo Do outro cara ele arrancou Aí virou e falou assim Sabe do negócio Vai ser só pista Aí a gente calculou Mais ou menos A massa do carro Pusemos na balança E dividimos o peso do motor E falou Tem que chegar a mais 20 centímetros Nosso senhor Chegamos 20 centímetros Para ficar quase 50 centímetros 20 centímetros Observa onde o banco foi parar É A gente estava vendo Chegando Aí fomos arrancar uma sualha Falou Não Sualha não estava bom Fizemos ele de chapa Fizemos longarina Aí tudo para frente Virou tubular Tudo Aí fala Fica mais fácil A gente queria Já virou um protótipo É Daqui para frente O estoque cai assim Os líneas são assim Não Os líneas É tubular É tubular É tubular É isso que aquilo Aquilo não dá E aí virou tudo tubular Para dar suspensão Geometria certa E lá da original Se você for ver Esse aqui Ainda está com a rodinha mais larga Ele parece que ele Se der um umbico Nas rodas dele Ele foi para dentro Aí a gente alargou Pouca coisa Ele está com dois metros De vitola Só dois metros Mas de fora da roda Ele deve ter original O quê? Um metro Sessenta Ficou em sessenta A mala dele aí E tem chave É codificada Olha a traseira Suspensão traseira Nesse carro Quase original Quando a gente ia Quando a gente ia Primeira vez Andava nele Ainda era É isso Era mesmo O potencial Amortecedor de NX Amortecedor de NX Aí a gente mediu a mola Para fazer a carga De NX 200 mesmo Só que a gente consegue Variar a frequência E a compressão Descompressão O bound Rebound E fazer Como é Push Rod Eu ponho do jeito Que eu quiser E como curto Suspensão A gente está falando De 4 cm No máximo Quando eu vim andando Eu vim quicando Acho que deu isso Tipo Então são coisas baratas Se você for pegar de peça Bem medido Que que é a vantagem Estourou um Eu entro no mercado E custa 200 reais É caro fazer a primeira vez Entendi Mas para manutenção Ah é 200 reais Freio Aí a gente mede O centro de gravidade Que é uma coisa Tem que fazer Que os caras Só trocam o freio dianteiro E dá o efeito placebo Que que é o efeito placebo Quando você bota Uma pinça desse tamanho Você encosta o pé no freio Todo carro tem a proporcional Para trazer Todos E também o freio traseiro é menor Você vai e bota gigante Não meu carro está freando demais Por que? Você encosta o pé A frente freia que é uma beleza E a frente dá aquela sensação Aí você vai ver o carro Você pega um celeron E põe no carro No freio igual um original Só que aí você tem que aumentar o freio Para aguentar mais Dá 10 voltas Aí o que a gente faz? Põe É para você medir o centro de gravidade Você mede primeiro o estático Depois tem que inclinar o carro Tantos graus Aí acha a altura dele E faz a distribuição de carga de freio No caso dele Ele está com uma maré na frente Que é o maior freio Que a gente conseguiu pôr na roda Da 15 E da traseira é de? Onix Onix Só que ele tem a proporcional lá dentro Você tem a chaveta, né? Vou regular ela aqui Cara, isso é muito bom É, mas que vocês estão achando Que montar carro é Botou peça e ficou rápido Tem que estudar bastante E os caras fizeram isso no lado E tem um negócio massa Eu vou te falar A melhor, como ele fala A melhor explicação A melhor nomeação que deram para esse carro Foi isso, é um protótipo com skin de lada É um skin, tá ligado? Que skin de game Botaram skin Como ele é um 5Tek derivado de uma areia Do lado do piloto A gente tinha a coisa mais importante do carro Extintor Ah, todo freio e linha Tudo hardline inox Não usa cobre Porque o cobre às vezes não aguenta A pressão E a latência do cobre também É muito grande Então dá um atraso E uma coisa a mais A gente desenvolveu uma PDM Que é Power Distribution Modules Tipo, se você for comprar da Moteca Custa 3 mil dólares Acho que não dá Você substitui toda a caixa de relé Para uma caixinha desse tamanzinho Que é toda transistorizada Bonitinho Cheio de LED Para falar se está queimado ou não E funciona com uma beleza E a gente fez só para ele Acabou que está vendendo Outra coisa GPS com data log É isso que eu ia te perguntar Você comentou comigo lá em Goiânia Que é isso que você está falando É o seguinte Carro de corrida Quando é carro de corrida mesmo O piloto conversa com Vocês sabem disso O piloto conversa com o mecânico lá do box O cara está na pista E tem essa conversação de um piloto lá no box Por quê? Porque o mecânico está recebendo informação Do carro em ação na pista Lá no box É, isso aqui transmite o tempo inteiro Tempo real até oito quilômetros Pega tudo da injeção Que ele usou a Mega MS3 Mega MS3 Pega tudo da injeção Pega sensor de deslocamento Da suspensão O GPS é de 10 Hz Porque o do celular ele tem um problema É de 1 Hz Uma vez por segundo, né? Então não dá a casa toda Quando você vê Esse aqui é o trem que pinga lá na frente Esse aqui é 10 vezes por segundo Tem no outro que a gente está pondo Que é de 20 Mas 10 atende tudo E aí ele fica mandando E mesmo assim tem o data log Que você pode pôr mais Oito canais a DC Dois de temperatura também a mais Acho que é só, né? Não, mas tipo assim Dá pra você ver suspensão e tal E tem uma coisa legal Ele tem um canal pra entrada De uma câmera térmica Você põe em cima do pneu Pra você regular a cambagem Já viu isso? Então se você vem Vai, faz a curva Tá esquentando mais de fora Porra, vamos Mais cambagem Aí você vai vendo Só que aí a gente não conseguiu mandar o vídeo ainda Isso tudo Desenvolvido por vocês É, tudo ali Do zero Do zero Montar carro de corrida Meus crianças É porque isso é um tipo de coisa Que até falei com o Tanuri Cara, é muito caro Existe isso? Óbvio que existe Só que a gente for olhar um sistema de telemetria Bom Estava passando de 10 mil dólares Dólares Rapaz, você com mil dólares Você compra a cidade De onde é que tá Agora, 10 mil dólares Isso sem imposto Sem frete Sem nada Eu falei, bora desenvolver Eu faço isso Porque eu tenho outra empresa Que mexe com automação Só que de UBS E tal Negócio de beneficiamento de semente Tem nada a ver com carro Nada a ver Soja e carro Mas aí Apliquei uma coisa ou outra É uma coisa que vai sair bem mais barata Até o colchão O que é que faz Com a cana da FuelTech Quando eu tiver tempo Eu vou passar Hoje eu também quero Hoje eu também quero Legou o preço E aí me fala uma parada Que é uma briga Inclusive dentro do nosso grupo De staff Dos DRs lá Não é falando mal Mas enfim Tem a galera que é purista Que vai numa marca só E tem aquela galera Que eu vejo Que sempre quem usa A Mega É uma galera mais estudada A galera mais centrada Assim, sabe É pra operar A Mega Ela é muito mais Complexa É mais complexa Mexendo a Mega é difícil Você que sabe mexer na Mega Você sabe mexer Consequentemente nas outras Pum Pandu FuelTech Que são as mais Aquele é FuelTech Aquele é Motec E esse aqui Mega Mega E Mega O que que você vê O que que você acha De diferença de entrega Entre elas Cara, o negócio é o seguinte A gente até discute muito Com o irmão dele Porque ele põe muita FuelTech E como é que chama a outra? G Pro A Mega Tem uma desvantagem Que é o seguinte Você vai ter que ficar Três dias equilibrando Só que eu não De penduro Nunca você vai ver Nem a sonda Não precisa ficar ligada Tem tanta correção Tanta correção Que eu acho que Quem mexe com a FuelTech É muito fácil Se equilibrar a FuelTech Só que você mudou De cidade Mudou de altitude Você tem que ir lá Mexer nela tudo de novo Ela não corrige bem Porque ela não tem A barométrica De correção Já E tipo assim O que que eu acho Que a maior vantagem Da Mega Não ter telinha O piloto não mexe Que o que estraga Tanto que fizeram Senha Na FuelTech Por causa disso E eu não sou Copa de FuelTech Eu só falo O nível de acerto Eu tô até dando Tira no pé Que a gente quer Patrocínio da FuelTech Mas assim Eu sempre usei FuelTech Nos meus carros Gosto bastante E eu tive um carro Só pra endossar O que você tá falando Eu tive um carro Com o Protune Que era um VTS Turbo Eu nunca tive problema Com esse VTS Porque não tinha telinha Porque nos meus carros Com FuelTech Nossa Deixa o carro Emagrecer um pouquinho Que ele tá gordo Vem que sua porra O que que é o problema Do FuelTech Hoje o povo Não do FuelTech Do usuário Hoje o povo pega o carro E de pendura na sonda Sonda tem latência Se você ver os carros Os carros flex Antigamente ele usava A sonda pra reconhecer Só que isso dá problema Porque você já aconteceu O que não poderia acontecer Então inventaram O sensor flex Aí o que que o cara faz hoje Ele não calibra mais O FuelTech Ele põe a sonda E dá autonomia Só que se você passa No dinamômetro Um carro que é calibrado Em cima da tabela Certinho Igual vai dar autonomia Que eu vou dar um 5% Porque se estragar um bico Eu sei que estrago Né Ele vai dar uma Porra Se a autonomia Não conseguiu corrigir 5% Tem alguma coisa errada Ele já vai anunciar Ele acende a mil Aquela malfunction De Ketelight E o problema Que ela é em inglês Né Isso é uma coisa Que é chave Aí o povo fica Ah mas vai pôr mega Se eu for numa cidade Ninguém sabe mexer Eu garante Igual isso aqui Eu falei Você nunca nem vai olhar Pra mega Nem sabe o que que tem aí O casinho é navega também É mega Legal Então é um negócio que sim A gente ligou o computador E você faz isso com a FuelTech Primeira vez que se calibrou E a vez que a gente botou o computador E você faz isso com a FuelTech É A gente nunca mais ligou A primeira vez foi quando era 1.0 Depois foi quando era 1.6 E a outra quando botou o comando Mas isso dá pra fazer com a FuelTech Dá Ela precisava ter a correção barométrica Pra ajudar Porque por exemplo Brasília é alto pra caramba Se você pegar seu carro E for hoje pra Santos Você vai ter que ter a correção de sonda Senão vai dar algum problema Entendeu E aí a gente não deixa muita autoridade Justamente pra saber Se tem alguma coisa quebrada E a gente não tem problema Aqui é motor e injeção Mas dá pra fazer? Dá Só que tem mais um negócio Que eu gosto na FuelTech E nela Eficiência volumétrica Você quer trocar os bicos Você só troca e muda Qual que é a vazão do bico Não tem outra coisa É Você só troca É tipo assim Facilita demais Esse Opala A gente teve que trocar os bicos Você tem que mexer em todas as tabelas Porque é por tempo de bico Mas é resumindo Eu acho que a FuelTech tá certa Porque se você entregar pro mecânico E ele abrir uma tabela de curva De decaimento De ponto Com variação de temperatura Que tem na meta É uma Tupper Curve Com emissional Cara Ele não vai entender Não vai Deixa os P&D original da FuelTech Às vezes Uma coisa que nela Faz qualquer um que usar Alvo de pressão Se você mandar um bar Vai ficar um bar Não tem que mexer Cara É perfeito Só que você vai ter que calibrar um P&D E P&D ele varia de motor pra motor Que é do conjunto Existe uma regra geral Existe E a FuelTech usa É boa? É Só que O controle de pressão De Mega É muito boa Mas os dois são bons Eu sou de vez Car de arrancada Era FuelTech É Eu sou apaixonado Por a FuelTech Usa muitos anos Por nada não Por conta da praticidade Facilidade Sim Eu acho que ela é prática E aí Isso tudo que você me explicou Eu só endosso Minha teoria O cara que usa a Mega É porque É um cara que conhece muito É um cara que extrai Muita coisa Da parte técnica Outra questão que dá certo O cara que quer ter o carro preparado E não quer mexer a mão nunca Que é 100% O meu mecânico Que mexe Mas ele tem que ser calibradinho De dar uma Mega Com uma Moteca O Rodrigo Se ele tiver que ligar O contador na Mega Não vai dar certo Ele vai queimar a Mega Provavelmente Vai der errado Ele nem sabe onde é que ela está Esse cara está do lado dele Ele não sabe o que acontece Isso dá certo Porque o cara que não mexe em nada Então você falou Meu carro está gordo hoje Estou em catalão com o meu carro Vai aparecer um cara que fala Que sabe mexer Sim E vai sair de lá Com o carro falhando Isso vai acontecer Não pode ver Você vê os caras Entram nos carros dos outros Lá no meio Dá uma corrida E começa a apertar a telinha O que é aquilo Às vezes o problema nem é ali Ou seja Quem inventou a Mega Skirt Não crie telinha Não crie a telinha É pior que a gente está fazendo telinha para ela Mas ela só apresenta É não mexe Ela tem como mexer pela telemetria Fazer ser tudo Então é um jeito que você quer ir Ah na telemetria Se ele mandar assim Alvo de turbina 0,2 kg Ele quase arranca a minha frente Porque tem como equilibrar ela de longe Isso é massa Mas eu acho que a FuelTech dá para fazer A cana FuelTech é boa Massa E aí o que a gente tem aqui para trás agora? E esse azulão aqui? Esse é todo original É um ferro de lei não Não, mas isso é um trem novo Algado Vai para o Mega também Vai para o Mega Ele estava de Fitec Sabe qual que é? A Fitec Tipo a Roller Dá para dormir e esticar as pernas Não, dá para você morar aqui dentro É porque você não viu o porta-malas Você foi matar uns 15 10 cadáveres cabe outro motor aqui Aquele vídeo que fizer Cabe outro motor aqui E olha que é um 351 É o original dele É o original 292 272 E esse é o que? 351 E ele nem Nem ocupa ainda O maior dos maior Ford É É o último da família Mas esse carro é muito doido Daí a gente vai refazer toda a fiação Para o maior fez Vamos tirar o pneu pequeno Um gordão A roda pequena na verdade E esse Cliozinho Nas Pro Car Esse é Pro Car, né? Não, esse é Vasco Parece Pro Car Essas rodas é velhas de Brasília Ah, eu peguei esse aqui É um troco de mãos jovens Mas é melhor, era da Brasília, né? Num Peugeotzinho 106 Massa Não Era do Ítalo Ele não se ficou bem preto Mas esse aqui O que esse carro tem? Ele acerta maldade Aí ele ficou só com o... Caralho, agora eu também perguntei de sacanagem aqui É um... É um... É um... Eu falei, é uma polia aqui Eu falei, ué, super charge Mas é a polia da... Esse aqui tá de 14,5 de taxa Nú É... Esse aqui é a Motec Bate no pistão Bate no capô o pistão Esse aqui tá de Motec E quase Não, os pistões eu que desenhei Fiz na FP Ficou muito legal Porque a gente vai fazer um Clio Tá ligado? Essa 1.600 na Europa? Sim Os carros 1.6, 16 válvulas De 240 cavalos Eu falei, vou... A gente vai fazer... A gente vai fazer... A gente vai fazer... A gente vai fazer até outro Clio já O cabeçote tá ali Eu fiz o comando Também fiz o Clio que eu vou fazer o comando A gente desenvolveu o comando mesmo O perfil Tá ligado o Rodrigo Hilbert? Lá do... É o Rodrigo Hilbert, né? É, ele do mundo... O Rodrigo Hilbert sabe fazer cozinha Sabe fazer banco de madeira Sabe fazer a procriação do papagaio azul E ele faz a oficininha dele Ele faz a oficina dele Ele sabe do mundo todo tipo Aí a gente vai fazer um soba a vista Aspiradão, tudo que dá... Eis um tudo que dá Pistão forjado Biela Tudo aliviado Comandão Admissão variável Eu fiz um trem muito Era pra ser esse aqui aí Não, vou andar nesse carro Eu comprei esse carro aqui na teoria Porque criou uma merda, né? Eu tinha uma maré Então eu falei, não Quer saber de carro preparado pra andar todo dia Tu tinha uma maré tudo Vai pegar... Não, eu vendi Eu vendi Eu tava com dinheiro Eu falei, eu vou comprar a primeira merda Que apareceu na minha frente Aquele carro que eu vou olhar Falei, que nojo desse carro Viu, criou Na rua Eu falei, quanto é que você quer nesse carro? Na época esse carro era 16 mil Aí ele falou, eu quero 10 Porque o carro tá tudo fudido Eu falei, esse aqui é o que eu preciso Só que aí eu andei, dei 2 mil E pegou fogo E aí eu falei, não Faltado, pegou um pouquinho de lixo E falou, vamos mexer Vamos mexer Esse coletor também foi desenvolvido aqui? Ele faz aqui Certamente é com cálculo de vazão De volume do plano De fomometria Pra dar a ressonância certa Quanto é esse militação que tem aí? É 54 militares É o original dele, né? Também De gol? Agora sim funciona Aí Agora funciona Vocês repararam que na oficina não tem nenhum AP, né? Por isso é uma piada Continua O comprimento das cornetas também Tem cornetas aqui dentro Pra dar o comprimento certinho Que a gente fundiu aqui, inclusive Tem um forno ali também que é de tratamento em função de alumínio Coletor de escape A tubulação inox Não, as cornetas que tem aqui dentro Não, mas é porque o vídeo do coletor de emissão é feito, né? É feito Aqui também E foi medido Tem uma máquina de dobrar ali gigante O que mais que tem no bichão? Tem Aqui só passou os três para o maior Mas é porque esse aqui Mas mesmo assim, esse aqui no hot lab vai ficar legal E a gente alargou ele Eu vi, eu vi Pra mim, pra mim melhor do que botar roda é largar o carro Primeiro que para deixar de ser um carro de tio Você olha para um clio Exatamente Você já pensa, é um avô Ainda é mais um clio com cor de TV desligada É cor de TV desligada Ele é 25 na frente Aquele ali só vai gostar Opa, fala É, porque é FD500 550, né? 500 Só que esse aqui está parado Tem tanta gente peranteça Olha a sujeira E aqui, eu não sei o que tem aqui nessa região Que poeira o dia inteiro Esse aqui é FD500 Ele ainda vai ser escape do paralama ainda? Não vai Não, já andou e tal Só que ele estava com um diferencial muito curto Que ele tinha vindo de outra camisa Aí não dava 160 era o máximo que eu dava Só que tipo Com 500, 600 cavalos É, perigoso Não, ele Despregava no dinheiro Não tinha outra marcha para você passar Porra, velho Era torque demais Em cima do dinamômetro Só que isso aí A elétrica que vocês também fazem também Ou vem de tudo? Essa aí Essa aqui Vocês quiseram? Foi Essa aí tem muitas anos Até tirou Ou seja Em resumo MV O carro que entra daqui Ele entra aqui e sai pronto Exatamente Não é o carro que você tem que Lógico, eu não estou condenando nenhum Para Deus o livre Não é isso Mas o bom da bilheteagem Que se ele entra aqui você faz tudo Santo Antônio Valeu de peso Policarbonato O Sandero R.E. só de Brasília É Pegou e foi pra cá Que Sandero R.E.? Ah, eu não conheço Não conheço Já me falaram do carro Mas eu não conheço E a PDM São seis canais E essa aqui é a pecinha Que leva a informação do carro Em ação Online, digamos assim Tem redecam Mesmo assim Se quiser gravar tem O cartão SD Tem Wi-Fi se quiser Mas o Wi-Fi Pergunta Isso aqui você vai produzir pra venda? Vai A gente está testando os fórmulas primeiro Do jeito que ela está aqui Ela conversa com quem? Ouro de Mega Skirt e Motec Mas eu vou fazer Porque o Cochão estava pedindo também Vou fazer pro Flotec E aí vai uma pergunta Até do comércio Eu nem sei Nem sabia A pergunta é aleatória Você fabricando essa peça aqui Pra conversar com o Flotec Você tem que tratar Algum assunto com o Anderson? Ou não Conversou já? Eu leio A Rede Candelos agora Eles abri Tem no site O protocolo Basta eu fazer Ah, eles liberam a porta Pra ter a interação Com o outro serviço Eu acho que a IGPRO Não sei Não olhei mais Não achei Não tinha sabe Não saia da IGPRO Mas IGPRO é pouco Então vou fazer o Flotec A Mega que a gente usa E Motec Eu quero ser cobaia Pode deixar que eu quero ser cobaia Se precisar do Flotec FT-550 Já tem dois modos O de Cochão FT-600 E a minha é 550 Se precisar Eu sou cobaia E o Cochão É porque nós somos clientes Da mesma oficina E essa é pra Sua placa de relé inteira Vire isso aqui Caralho Porque cara Tem uns LED falando Se queimou Se tá Aí a gente tá fazendo Uma um pouco mais inteligente Essa vai ser massa Você vai ligar Um bico Ou os quatro Tendo a rede Beleza Uma bomba Uma tal E aí você vai ter A tela de controle Ele vai te falar Se a bomba tá queimando Ainda mais A gente compra bomba chinesa Porque ele faz controle De corrente Vai falar Se tem bico travado Porque pela corrente Do bico A gente consegue Ver se tá ruim Ou não Bobina Se ela tá boa Ou tá ruim Porque às vezes Você já vai direto Um problema Pô Tá batendo três bico igual Um não tá Já sabe Que é o bico Lê seis bico Vai ler Alfa Romeu Eu também sou Você não fica testando Bico Tem coisa pior no mundo Vai Liga Testa Não Não pulsou Testa Pulsou Aqui você vai subir Caralho É velho Tá com a faca Com o queijo na mão Pra fazer um dinheiro E gerar conhecimento Pra todo mundo Que é o mais importante Porque vocês verem Não é só você chegar Preparar um carro Botar dinheiro em cima E achar que vai virar Tem que ter estudo Tem que ter estudo Toda vez que a minha pessoa Me pergunta O que você acha Do freão tal Que não sei o que Hoje em dia Eu não tô dando opinião Porque se eu dar opinião Pra um cara Que tem um golzinho G3 duas portas E aí ele quer montar Igual o meu Pro G3 duas portas Possivelmente Alguma coisa vai ser diferente Porque a distribuição Do peso é diferente Então assim Cara Procuro com o seu preparador Bate papo com ele Eu posso até te ajudar A orientação Mas procuro o preparador Que eu acho Que vai ser a melhor pessoa Pra você se basear depois Por mais que o cara Não saiba o tanto Mas enfim Cara Parabéns Irados projetos A gente nem falou Do outro lado Mas enfim O outro lado É um 2.0 Dezesseis De Tempra Turbo O câmbio original Do lado O turbo É oito válvulas Só que a gente vai turbinar O câmbio original Do lado também O meu lado É o do câmbio original Só que a gente vai ter que forjar É isso que eu ia perguntar Porque lá aguenta? Uai Aqui a gente tá com Quatrocentos e poucos Caval Aguentou O problema Que a gente teve em Goiânia Eu suspiro Tava entupido Paz O que jogou de óleo Em mim ali dentro Enfluacou E eu não Tenho a impressão Que não foi feito Pra girar oito mil RPM Tenho a pequena impressão Cara Jogou óleo O carro em teto Com teto Teto tá cheio de óleo Tá entupido de óleo Aí a gente chegou Que a gente teve o problema Que é a Moringa Lá em Goiânia A Moringa tava Tava solta Fundiu com o contador De embreagem Quebrou Tupido Que eu fiquei sem embreagem Aí a gente não sabia O que que era Não sei o que Porra Embreagem Quebrou Testou o carro Foi ver A Moringa Quebrou Galera Essa aqui foi a visita Na Billet Art Aqui em Uberlândia Deu pra mostrar Demais A capacidade técnica Que os caras tem Pra desenvolver projetos Fazer manutenção Pra eles Vai ser a coisa mais simples Então Faz também Vamos deixar bem Que faz também Porque tem gente Que vem aqui Sem medo De deixar a garrafa Manutenção aqui Rapaz Eu fiquei com o Zeno Sai Turbo Sem querer Tipo Nossa Caiu a turbina Aí Aconteceu E agradeço Agradeço As portas abertas De terem recebido A gente aqui Vocês vão lá Pra Brasília Pra andar Com a gente Leva um carro Pra lá Acho que Mais do que Uma obrigação Nossa A gente fornecer Essa divulgação Do trabalho De vocês Pra montar Isso daqui Que é uma coisa sensacional Enfim Tem uma galera Lá em Brasília Que se amarra No lado O Dede Tem um Não sei se você sabe O Dede lá em Brasília Vai montar Um motor de BMW 1.8 No lado Que ele tem E ele também É um cara muito bom Ele é um Tanner Excelente Lá em Brasília Faz chicote Também Mexe nos carros De drift E tal E ele também Tá um motor de 1.8 Da BMW No lado dele Galerinha Quer comentar uma coisa Com vocês Valeu Obrigado mesmo Valeu Sim Pode voltar de novo Falou pra caralho E agora no final Valeu Valeu Deixa seu like Curta Comenta Compartilha E cara Fica com o testep Desse carro Que é assim Desse carro